Olá caros amigos, sou o K229, um hacker profissional. Hackei essa série pois eu queria ver o dia de crime, mas nada acontecia. Agora a história mudou, eu deletei todos os arquivos do sistema. Os participantes vão ter 10 dias para se organizar e se enfrentar. Dessa vez não terá time, cada um terá que ter um totem cumprindo 3 homicídias. Quem perder o totem na disputa será o perdedor. Agora sim essa jossa vai andar. Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koffe. E galera, a gente está aqui para fazer mais um vídeo da nossa série da Brackman. Para quem não está acompanhando aí, eu vou explicar rapidinho o que está acontecendo. Simplesmente o meu amigo Afri, ele estava gravando o vídeo dele e ele esqueceu o desmutado, a cal que a gente fica. Entendeu? O Skype. Aí ele começou a fazer um monte de ameaça para mim porque eu não tinha dado aí uma drill dele, entendeu? Eu não tinha combinado. Na verdade eu tinha combinado, só que eu não tinha feito combinado, entendeu? Hoje eu vou fazer algo que ele não espera, mas antes de tudo vocês escutam aí o que ele falou. Olha só gente, como foi útil a gente ajudar o Edu. Aí a gente já viu onde é que a gente vai focar nessas forças. Mano, eu vou dar um jeito de fazer canhão de TNT e vou explodir tudo que tem ali na casa dele, vocês vão ver. É uma ameaça? A gente não precisa fazer uma corda e a gente é apunhalado pelas costas. Foi isso que aconteceu comigo, eu fui apunhalado pelas costas aqui hoje. Mas é bom, é bom que essas coisas aí servem para a gente aprender a lidar com esse tipo de jeito. Porque a gente pensa que todo mundo é nosso amigo, não é. Então eu cheguei, dei as obsidias para ele, fui lá, peguei o negócio de blaze para ele, fiz tudo que ele pediu. Assim, eu dei minhas obsidias para ele, as quatro que eu tinha minerado, para poder fazer as outras coisas. Mas enfim, vocês vão ver. Eu vou matar muito, mas muito o Creeper. Vou passar a noite aqui nesse jogo aqui. Boniço! É, só para poder matar o Creeper. Vou matar tudo, não estou nem aí. Que bom disso! Quem quiser que ache ruim, mas velho, eu vou ficar aqui. Eu vou fazer em off, tá gente? Porque não dá para fazer esse tipo de coisa gravando. Para poder explodir tudo lá embaixo. E depois vou matar a Creeper o suficiente para explodir as coisas do Edu. Então, mano, relaxa que vamos ter mais muita coisa, tá? Isso aí serviu para a gente aprender a não ser apunhalado pelas costas, né? Porque a gente confia nas pessoas, acontece essas coisas aí. Então, agora que você escutou o que ele falou, eu vou chegar lá com a drill dele, que é essa drill aqui. Vou falar, Afly, isso aqui é seu. Como eu tinha combinado, isso aqui é seu, porque eu combinei que ia te dar, entendeu? Vamos ver qual que vai ser a reação dele. Eu quero deixar ele sem saída, sem ter o que fazer, entendeu? Eu quero deixar ele sem ação. Eu quero que ele peça perdão. Eu acho que vai ser meio difícil, mas vamos ver a reação dele, se vai ser boa, se vai ser ruim. Eu quero só ver o que ele vai fazer. E aí, Afly, é aqui que você se esconde, então? É aqui, aqui é a minha base, tá quase sendo pronta. Por que tem um monte de bicho aqui? É porque ainda tá em construção, Edu, eu tava construindo a estante. Então, então, eu trouxe aqui um negócio, cadê você? Oh, cuidado, o que é que você trouxe aí? Aqui, ó. Ah, esse negócio aí? Certeza? Ah, é pra você, você não tinha combinado? Ah, então tá, ué, beleza, valeu. Puxa! Oh, você tá me julgando mal, hein? Ah, sei lá, ué, vai que... Não sei, o pessoal comentou uns negócios estranhos aí no meu vídeo. Que negócio estranho? Sei lá, nada, nada. Então tá, Edu, obrigado pelo negócio que você me deu. De nada. Você não vai falar, não? Você falou mal de mim porque achou que eu não ia te dar um negócio? Então, foi exatamente sobre isso que o pessoal tava comentando. Então, né, você me julgou mal, meu filho. É, então, Edu, me desculpa, tá? Não, desculpa, não, desculpa. Eu sabia também que você não ia me desculpar. Fala isso pra eles. Você, você me paga. Você vai ser o primeiro, esse lugarzinho aqui vai ser o primeiro a ser destruído. Eu juro que eu vou... Eu vou, ó, ó, eu vou vir assim, ó, pra sua base destruir. Se liga, se liga. Você anda sobre a água? Ah, eu quero tentar andar sobre a água, Edu. Eu não consigo, velho. Então, eu vou vir assim te pegar, ó. Que merda, você zoou. É a minha estratégia, mas relaxa. Não, não relaxa nada, não sei nem o que é que eu faço. Ah, você não vai acertar a mira pra poder entrar na portinha? Ah, eu não vou acertar? E se eu ir em câmera lenta? Ah, eu vou ficar aqui vigiando de noite. Você não consegue andar em câmera lenta quando eu tô perto de você. Pronto? Realmente, realmente. Mas você vai ficar aqui sempre? Você vai ficar defendendo assim sempre no dia do crime? Você nunca vai sair pra... Lógico que no dia do crime eu não vou nem dormir. Vai ser 24 horas aqui, ó. Ah, você nem vai sair pra atacar ninguém? Você vai, tipo, perder? E aí, então, você vai ficar só aqui. Vixe, é complicado isso aí. Edu, só uma coisa. As três obesidas, você sabe dizer se tem que ser as três juntas? Três juntas. As três juntas, né? Três juntas, como se fosse uma flor, entendeu? Tipo assim, ó. Deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. Calma aí. Calma aí. Aqui, assim, ó. Uma aqui. Aí você, tipo, coloca outra aqui. Outra aqui, entendeu? Assim, ó. E outra aqui. Digamos assim, entendeu? Ah, entendi. Tipo uma carinha. É assim, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Para de estragar o meu negócio, ó. Desenvolvimento. Brincadeira. Brincadeira. Deixa eu quebrar, eu tô indo quebrar. Eu sou flash, eu quebro muito rápido isso que eu coloquei, entendeu? Com a drill. Você quebrou mais rápido você de drill? Lógico, eu sou o tipo zoom, ó. Meu Deus, quando você usa drill, você buga o negócio, né? É, meio que, tipo, é muito rápido. Entendi. É, Edu, eu ainda não tenho nada de herói, você acredita? Hum, que pena, né? Já estamos aqui no sexto, sexto ou sétimo dia, entendeu? Sétimo dia. Eu vou ter que dar uma esperada para você, né? Porque eu comecei antes, então eu tô no sétimo, você tá no sexto. Vai ser meio complicado, né, meu amigo? Mas você pode ter certeza que aqui vai ser o primeiro lugar que eu vou ir, ó. Ó, andando sobre a água, te achando aqui com perfeição. Relaxa, Edu. Não é só você que quer vir aqui, não, tá? Eu também quero ir na sua base. Você quer vir na minha? Eu quero. Vai ter guerra. Se você quer guerra, a gente vai fazer guerra, então. Então eu vou preparar um escudo protetor, você não vai nem conseguir chegar perto dele. Vamos ver então se eu não consigo, tá? Te juro, tem como fazer um escudo assim, um campo de força magnético invisível. Sério? Sim, eu vou fazer. Ah, você tá zoando? Isso aí eu não sabia não, isso aí é uma cumba, é bruxaria esse negócio aí, ó. Não, você chama Industrial Craft, é o modo que a gente tem. Tá, mas eu já vim aqui trazer o negócio que eu prometi pra você, entendeu? Era isso mesmo que eu queria fazer. Queria deixar você rendido aqui, sem palavras, né? Foi o que aconteceu. Você ficou sem palavras, porque você falou um monte de mal de mim no escondido. Eu fiquei sabendo que você e o Portuga estavam falando que não sei o quê, o resto é falsidade, amizade e só nós dois. Então, mas é verdade mesmo, era verdade. Mas isso não quer dizer que eu não ia te dar o que eu combinei. O que eu combino é combinado. Quando eu escutei eu jurava que era isso. Eu fiquei, putz, sério mesmo que eu ajudei o Edu e o Edu fez aqui isso com a... Mano, você me deu uma obsidia. Uma obsidia, o que é uma obsidia na fila do pão? Edu, entonei mais o que a gente fez, o que deu, o que não deu. A gente vai acertar isso no dia de crime. Tá bom? Tá bom, tá bom. Foi ingrato, tá vendo, gente? Tá vendo? Foi ingrato. Não, ingrato não. Foi ingrato. Obrigado. Ingrato. Ingrato. Portuga, você já tá de herói? Lógico. Não é, tá ligeiro, hein? Só que tem um problema. É que eu consegui isso aqui, ó. Aí o negócio começou a andar. Entendi. Ah, você também tem, safado. Entendi, cara. Entendi. Ô, cara, eu sou ligeiro. Você tem que esquecer disso, né? Ah, é o seguinte. Eu fui lá e me asseguei o rafo, mano. Ferrou. Tá conseguindo me confiar, não? Tá conseguindo me acompanhar, não? Eu tô procurando você, eu não tô te vendo. Para quieto! Ô, para quieto! Para! Já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Calma aí. O que você vai fazer? Pera aí. Calma aí, calma aí, calma. Cadê, cadê, cadê? O que você faz aqui? Ah, eu vou fazer isso aqui, ó. Ah. Aqui, ó. Pera aí. Ah, ah. Pera aí. Pera aí. Esse aqui. Mano, ele tá doido. Tá falando sozinho. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tá. Vai lá. Hum. Ah. E aí? Ah. Suave? Tô suave. Tá me vendo ainda? Tô, você tá me vendo? Não preciso. Mas sim, eu estou. Ah, tá. Tô invisível. Tá, você deu por baixo da terra. Mas beleza, o que acontece? Eu fui lá e amecei o rafo, irmão. Eu fiz o veredito. Falei que eu vou pegar ele primeiro. Quero saber se combinar. Tá combinado ainda. No dia de crime, você vai lá atacar ele primeiro. Sim, ó. Sabe o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Hum. Eu me disfarço. Tá, mas o que faz entrar se disfarçar? É, eu chego lá e faço isso aqui, ó. Finge que eu sou isso aqui, ó. Finge que eu sou, sei lá, deixa eu ver. Vamos ver quem que dá pra... Calma aí, eu tô... Você não sabe nem os comandos. Meu Deus do céu. Ai, tá dando raio em mim, tá louco. Não, não. Eu quero saber se você vai fazer isso mesmo. Tá combinado, então. Eu vou, eu vou fazer sim, ó. Eu chego lá e faço. Você vai tacar o afo. Sim, ó. Então, ele tá lá dentro do oceano, na base. E ele tá construindo um negócio lá meio estranho, sei lá. Entendeu? Eu tô tentando imaginar o que que é que ele vai fazer. Não deu pra perceber muito bem, não. Parece uma torre aquele negócio ali, entendeu? Só que, querendo ou não, a obsidinha dele vai ter que ficar na altura da casa dele. Que é, no caso, água. No caso, na minha ali, tem que ficar na altura da minha casa. No chão da montanha, entendeu? O que eu tô pensando mesmo é fazer uma defesa super defendida ali. Pra ele não passar. Só que eu não sei se o mod que eu preciso tem ali, entendeu? Então, eu tenho que prestar atenção. E o que que ele tá fazendo aqui? Hã? Ele tá aqui espiando sua casa. O que que ele tá querendo aqui, mano? O que que é isso na mão dele? O que que é isso, cara? E aí, o que você achou da minha roupinha? O que que é isso? Isso aqui é meu herói. Oh! Oh, gostou? Que podre. Sério. Que podre. Sério? Ah, fazer o que, do que tem, né, mano? Não, que podre. Sério. O que é você? O que, cara? Ele solta fogo pela mão, ó. Nossa, que legal. Ah, que legal. Eu corro super rápido e consigo chegar na sua base e andar sobre a água. Relaxa. Isso aí são coisas que a gente resolve e eu também consigo voar, tá? Fora isso, só pra poder constar aqui no joguinho, né? Então, por lá. Eu também, olha aqui, ó. Você tá vendo eu voando? Não, isso aí não é voar. Isso aí é pular alto. Ah, você consegue me ver, Afri? Não, eu tô voando. Olha aqui, ó. Você não tá vendo minhas asas, não? Ó, olha aqui, ó. Ai, Mimo, você tem as asas, né, hein? Ai, que pena. Ai, que pena, né? Que pena, né? Relaxa. Tá, tá. Aí, ó, os dois aí, ó. O casalzinho. Será que você tá atrapalhando o casalzinho aí? Eu vou embora, gente. Não, não, não. Primeiro eu preciso saber uma coisa. É. Como que é o nome da esteira do Flash? Da esteira? Isso. Você não tá usando ela? Não. Eu tô rápido sem ela. Uxi! A Cosmic. Cosmic... Cosmic Thrill. O negócio é assim. Cosmic... Sim, entendi, entendi. Tá, muito obrigado. Pode ir embora já. Ok, tchau. É isso, inimigo. Inimigo. Eu nem falei nada, tá vendo? Todo mundo é inimigo aqui, filho. Enquanto você vai estar... Enquanto você vai estar querendo me matar, vai ter outros três indo na sua base, filho. Você esquece disso, né? Tchau! Ele tá esquecendo. Ele tá esquecendo aqui. Ele tá doidão. É, ele tá doidão. Ele tá esquecendo que não é só a gente que ele tem que brigar. É com todo mundo. Não tem problema. Mano, ele vai ter uma surpresa. Ele vai perder o dia de crime em cinco segundos. Dá tanta risada. Vai tanta risada. Você não tá ligado. É tranquilo. Portuguinho, eu vou ali treinar o meu Flash. E depois eu converso com você. Certo, gente. Consegui já fazer aqui a Cosmic, né? Não usava muita coisa. Usava quartzo, diamante e iron, entendeu? O problema principal mesmo é... Um ferro... Ainda bem que não tá explodindo, ó. Ainda bem que tá explodindo. Senão ele ia desgraçar a minha casa, ó. Que bicho chato, mano. Que bicho chato, sério. Tá. O problema é o quê? É que eu falei do escudo, só que eu não sei se nesse modpack dá pra fazer o escudo. Até onde eu sei, dá. Mas eu tenho que dar uma estudada nisso. A minha ideia mesmo é... Que isso? Oxi. Oxi. Esse barulho estranho. Credo. É do Minecraft isso, gente. Mas beleza. Vamos deixar aqui, né? Acho que é porque eu tô usando asinha. Todos estão usando também. Vamos deixar aqui, ó. Vou deixar aqui minha armadura guardada. E, gente, é isso. Eu não sei se tem como fazer ou não esse escudo protetor. Quem souber, por favor, comenta. Eu vou estar pesquisando também, entendeu? Pra aprender a fazer esse negócio. E vou tentar fazer um escudo protetor em volta da minha casa toda. Entendeu? Em volta dessa montanha toda, pra falar a verdade. Porque, querendo ou não, tem como quebrar o escudo se você ficar batendo e tal. Mas nessa onda de bater e quebrar o escudo, eu já vou lá na obsidia do cara e destul a obsidia dele. Porque com flash, velho, eu posso correr e chegar lá super rápido na obsidia do cara. Entendeu? Enquanto ele tá quebrando ali, eu chego lá na casa dele e assim, ó. E já era. Quebrei a obsidia. Por enquanto, a nossa estratégia é essa. Se mudar, eu conto pra vocês. Se eu conseguir fazer, eu também mostro pra vocês. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Que estejam gostando dessa série da Breckman O'Krimi. E é nóis. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou. Fui. E aí. E aí. E aí.